Percepção. É algo pessoal ou coletivo? Uia, uia. Desculpa, gente. Não sei se vocês viram isso. Caraca. Olha que eu faço... Ui, de novo. Fantástico. Olha. O que o seu cérebro está fazendo com você agora? Seja sincero. Curiosidade. Curiosidade. É pessoal ou é coletivo? Até ela ficou. O que esse louco veio? Toma conta da sua vida. Percepção. É pessoal ou coletivo? Anota aí, anota aí. Percepção começa pessoal. E se transforma em coletivo. A primeira sacada que você vai ter que fazer usando o neuromarketing é primeiro tatuar na cabeça e no coração do cliente uma percepção. E depois ele faz o resto. Ele espalha. Capitou? Percepção começa pessoal. E depois demanda-se neurônio espelho. Coletivo. Capitou? Vambora. Percepção.